Se você olha pra mim Se me dá atenção Eu me derreto suave Neve no vulcão Se você toca em mim A laude é emoção Eu me desmancho suave Neve no avião Himalaia e Meneu Esse homem não sou eu Olhos de contemplação Em camaia pigmeu Minha trigo se perdeu Entrei no templo da paixão Se você toca em mim A laude é emoção Eu me derreto suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse homem não sou eu Olhos de contemplação Em camaia pigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo da paixão Não sou eu Legenda Adriana Zanotto